Nesta edição, o foco é a garotada que mais uma vez poderá se divertir nos brinquedos montados na Avenida Marcolino Martins Cabral. Outro atrativo será o Galeto Solidário, organizado pelo Rotary Club Tubarão Sul. Toda a renda será revertida em ações sociais da entidade. Nesse dia D das crianças, ainda haverá a apresentação do Boi de Mamão. A peça teatral será ensinada pelo Grupo de Teatro da Unisul, às 4 horas da tarde, no centro da cidade. O espetáculo resgata aspectos culturais do litoral catarinense. O comércio fica aberto no sábado até às 5 horas da tarde. E na segunda-feira, aqueles que precisam ir às compras têm até às 10 da noite para visitar as lojas da cidade.